Acesse o dia, o céu azul e o mar azul também Veja a ilha, o vento sul que aquece a terra, mãe A vida é calma, a praia linda com o seu coqueirá É bom viver num paraíso tropical Junto ao porto, lá no poliço, o barco vai chegar São oito e meia, basta o som do seu habito Para vê-la despertar Ele traz jornais, traz tudo mais, barquinho do Salvador E dia a dia ele traz ao cais, aquele que me acende o amor Lá longe o muda louco e vai ao fundo em espiral Mas aqui há sol, amor e paz, bananas e coral A nossa ilha é um paraíso tropical Hoje o barco vem mais cheio, traz um monte de amor Uma tuba, dois trombones, a orquestra e o cantor Fazem festa, tarde e noite, vem frente ao carnaval E até ser dia à loucura em dado cal O meu amor está tão chiquitado, é friado e bem gozado Passa os dias no trabalho, ao pôr do sol não tem barcar Mas esta noite é só para mim todo o amor que ele nunca deu E quando a festa chegar ao fim, a sua loucura sou eu Lá longe o mundo é louco e vai ao fundo em espiral Mas aqui há sol, amor e paz, bananas e coral Lá longe o mundo é louco e vai ao fundo em espiral Lá longe o mundo é louco e vai ao fundo em espiral Mas aqui há sol, amor e paz, bananas e coral É só sair do mundo é louco e vai ao fundo em espiral É só para mim todo o mundo é louco e vai ao fundo em espiral Mas aqui há sol, amor e paz, bananas e coral É só sair do mundo é louco e vai ao fundo em espiral É só sair do mundo é louco e vai ao fundo em espiral